Queria que você recebesse com uma salva de palmas, por favor. Seu Alcino, meu pai, vem pra cá, pai! Opa! Gostar! Vamos! Beleza! Senta aqui, ó. Senta o aflado aqui. Como é que o senhor tá? Tudo bem, gente! Boa noite! Entre todos os caras, tirando, lógico, o cara lá de cima, que é o maior de todos, o meu maior orgulho é esse aqui, ó. Nessa, senhor? Obrigado, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui participar do nosso DVD. Obrigado por ter me convidado pra vir, né? Obrigado. É. Vamos cantar um botão? Ainda bem que eu arrumei muita gente pra me ajudar a te carregar, mas agora eu sei que tá me carregando. Você carregou o quê? Você é pai de oito filhos, tratou todos os oito filhos no cabo da enxada. No cabo da enxada? No cabo da enxada. E hoje? Plantava e colher de tudo pra poder... Os filhos comer, né? Isso aí. A salva de palmas, por favor, de novo. Esse que é o cabo. Vamos cantar um botão pra galera? Vambora. Vambora? Ô, morena bonita, vem me consome. Ô, tremão, senhor. Ô, Minas Gerais! Ô, Goiás! Morena bonita, vem me consolar. Sem você, morena, eu não vou ficar. Não demora uns dias, eu vou te buscar. Eu vim nesse mundo só pra te adorar. Se você me ama, não me faça assim. Venha cá, meu bem, me fazer carinho. Venha cá, meu bem, ô, nena luxuosa. Minha flor querida, é tão amorosa. Me faça carinho, ó, minha querida. Dentro dos meus braços, não tanto saída. E você, morena, é toda a minha vida. Esses seus cabelos é minha paixão. Te faço pedido, não corta ele, não. Se você cortar, é uma perdição. Morena, vomita do meu coração. Esse nosso amor é uma pureza. Você ao meu lado é uma beleza. E nós dois te amando é a maior riqueza. Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Há tempo que foi embora, a dona dessa morada. Até o vento murmura, seu nome de madrugada. Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém. Hoje completa um ano, que o meu coração reclama. A presença do meu bem, por quem a minha alma chama. Passa noite solitário, sofrendo por quem não me ama. Que falta ela me faz, deitada em minha cama. Quanto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Eu caminhava cheio de gancor, só pensava em ser o mais ruim. Não conheci, não conheci meu pai nem mamãe. Por esse mundo me criei assim, até que um dia tu me aparecestes. E o primeiro amor em mim nasceu. Agora eu tenho sonhos coloridos. Tu é meu bem, querido e seu amor sou eu. Oi, doce amada. Tu é a estrela do céu divino, que aqui na terra desceu sorrindo, contando a fé do prazer teu bem. Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Oh, doce amada Tu é estrela do céu divino Que aqui na terra deu seu sorriso Contando a fé do prazer meu bem Oh, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim meu sincero amor Pra amarecer amado também Obrigado, pai Muito obrigado Amo o senhor, tá? Dá um beijo aqui Eu que te amo Saúde e palma, seu alcinha, por favor Obrigado, obrigado Obrigado